Menina, o que foi nesse cabelo? Amanhã tem um evento, já é noite, e agora? Não vou ter tempo mais de limpar o cabelo, de arrumar, de hidratar? Tô gostando não? Aham, já sei o que vou usar. Condicionador Dove 1 minuto. O meu é fator 60, porque tem química no cabelo. Pronto, não tomei banho, gente. Lavei só o cabelo, coloquei o cabelo pra frente e agora pra desembaraçar. É sempre um trabalho, né? Mas olha só a maciez que esse condicionador deixa no cabelo. Olha só que maravilha! Então, amiga, deixei todo o processo sair um pouco acelerado pra vocês verem o quanto ficou macio e fácil de desembaraçar. E é um ótimo produto pra você que tá apressado, precisa recuperar qualquer dano no cabelo e ele realmente dá essa sensação de recuperação. Olha a maciez. Ficou com o cabelo bem quietinho, super macio e agora eu vou modelar. Antes disso, pronto, eu tô térmico, né? Pra proteger do calor, do secador. E esse super condicionador, menina, a gente tem três fatores, tá? Quarenta, cinquenta e esse que eu estou usando que é o sessenta. Agora vamos para o jato quente, modelar o cabelo, secar e deixar pronto pra amanhã. Olha só. Eu volto já já pra vocês verem o resultado, tá certo? Pronto. Finalizando a escova. Escovei super rápido. A minha filha que tava perto de mim disse já. Que rapidez. Olha o calimento desse cabelo. Olha o balanço desse cabelo. E olha o brilho quando eu virar agora. Olha só. Gente, que sensação maravilhosa. E o bom tudo é que você pode ter isso em casa, né? Super condicionador, dou-me um minuto. Essas minhas caras de surpresa é real, tá, gente? Fiquei super maravilhada com esse resultado. Amei só isso. Amei de verdade esse resultado. A Dolby arrasou nesse lançamento. Super prático e super iníquo. Super condicionador Dolby, o meu é o Fator Sessenta. Procure o seu já. Um beijo, meninas.